Quem vai ver pra essa moça? Não fala assim, moça bonita né gente? Só que se soubesse o tanto que o coração dela está finito e machucado Porque a má briga com ela Dizendo porque que parece que tem uma maldição na minha vida sentimental Que eu não consigo romper com ninguém Que parece que todo mundo que entra na minha vida entra pra brincar comigo Só que o que ela não sabia vai ser revelado aqui agora O que ela não sabia é que ela está carregando a dor da mãe Porque a mãe que vê uma coisa ela está repetindo o padrão que a mãe viveu Só que Deus te falou no meu coração Tu não vai carregar nenhuma maldição que veio da parte do teu pai Coloca a mão no teu coração Coloca a mão no teu coração Tira isso aqui que você está na mão Guarda aí Guarda lá Não fala nada não Não, quando eu chegar perto pra revelar, fica calado Não fala nada Amém? Só se eu perguntar Preste atenção no que eu vou falar Porque eu via Eu via mentiramente Um anjo que cortava o laço do meio de vocês Porque eu vejo uma mãe muito preocupada Uma mãe muito ansiosa Porque o sonho da mãe é fazer com que você não fique o que ela viveu Só que Deus falou comigo assim Fala pra ela Pra tirar da mente dela esse negócio que ela não é amada Que ela não é querida Que tem hora que a mãe dá mais atenção pra mim Porque pra ela Deus falou o meu coração Fala pra ela Que hoje eu estou trabalhando na vida da família Você quer que Deus fala? Sim ou não? Sim Deus falou o meu coração Eu estou lembrando na maldição hereditária na tua vida Porque eu estou vendo teu coração rabiscar em todos os pedaços Porque a maldição que se estabelece nessa família É a maldição que pegou as mulheres da família pra não ser feliz Não é eu não A mãe já deu depressão Já quase morreu Só não morreu porque a mãe acredita no sonho do filho Só não morreu porque a mãe acredita no sonho do filho Porque enquanto eu revelava Eu ouvi o barulho de uma bola que subia Uma bola que descia Eu ouvi o sonho de alguém que iria ser jogador Eu ouvi o sonho de alguém que iria ser jogador Só que a mãe está vivendo uma depressão permível Eu estou vendo na minha frente, pastor Jinaldo Remédios controlados pra dormir Todo dia tem que ter um, dois, três remédios Se eu não toque É mentira o que eu estou falando aqui Verdade, verdade A barulhente, a ladrar a vacância A multe, a ladrar a vacância Como é que é? Você confira o quê? Um está nas drogas E o outro? O outro está trabalhando Tive que ser jogador Mas todos os dois me recebem Coloca a mão no coração Coloca a mão no seu coração Fica calado, deixa Deus falar Demônio, eu te dou uma ordem agora Larga a vida dela Larga a história dela agora Ela não se matou ainda Porque ela não viu uma forma de se matar Mas se eu sou profeta, que eu sei que eu sou Vai quebrando essa maldição Quebra a maldição na vida do Ramon É bruto Quebra a maldição agora Para que o nome do Senhor seja imaneciado E exaltado Deus vai te fazer Comper com a vida depois desse culto Eu estou dizendo em Deus, Deus vai te fazer Por que você não vai tentar estudar e vai parar mais Deus não vai te permitir trancar a faculdade Custo nem nada Porque eu estou olhando para você e estou vendo algigão de teus pés Eu estou vendo algigão de teus pés e na mão de alguém Eu estou vendo um homem com o uniforme da sua Custo nem nada Custo nem nada Custo nem nada Custo nem nada Toda palavra é uma síndrome de Palavra de Jesus Eu tomei o meu encarmo a capelar de Espírito Tribunal de Justiça Pastor, geralmente quando eu vejo essa visão Eu não via um jovem preso, eu via muito jovem preso Eu falei, meu Deus, não é possível que desse na família dela Tem um tanto de gente preso Eu falei, como assim Deus? Aí Deus convocou comigo e disse, ó Manda ela abraçar ela que você vai entender Aí eu falei, por que ela vai abraçar? Porque as duas vão fazer a mesma faculdade junto Música A CIDADE NO BRASIL